Valeu meu primo, mas nós estamos caminhando, está saindo agora, surgindo uma terceira via para provocar um segundo turno. E no segundo turno une todo mundo, entendeu? Possivelmente o doutor Pessoa sai candidato, aí eu serei o primeiro senador do lado do doutor Pessoa. É o Mano Sá, Luciano Sá, não é possível que esses três caras não provoquem o segundo turno. É bom porque os votos do doutor Pessoa vêm para mim, que é muito parecido com o meu voto, entendeu? O governador não tem mais capacidade de cuidar desse Estado, ele passa por muitas dificuldades, muito aliado, muitos vícios da política que esse cara está mantendo, sabe? É de boa gente, de bom caráter, mas não está fazendo a gestão boa para o nosso Estado. E a gente tem que ter esse olhar como um todo. Não é porque é meu amigo que eu vou apoiar o que for ruim para os nossos irmãos pioiense. Mas, independente do resultado, que eu tenho convicção que vai ser vitorioso para nós, para a minha candidatura, mas agora eu não deixo mais o Piauí, eu vou estar lutando aí com vocês, cara. Não tenha dúvida disso. E eu já não tenho mais a mesma admiração pelo governador. A minha única questão de estar ganhando esse tempo é em respeito ao meu partido, que é uma instituição formada e eu preciso para viabilizar a minha candidatura. Mas já temos, além dessa daí, mais duas alternativas que é possível. Mesmo o partido querendo permanecer de forma, de alguma forma lá, eu posso registrar com os partidos que estão previstos para coligar numa chapa, para dar direito do deputado ganhar, do Siras ganhar. E eu registro a minha candidatura independente, que seria hoje o meu maior desejo. A aliança com o povo, o povo, respeitar o povo. Esse sim, tem que ser respeitado, o povo. Tá bom? Essas picuinhas, essas baixarias que eles estão fazendo, que estão tudo unidos, fazendo comigo, só estão me fortalecendo. Eu não baixo minha cabeça, não. É igual o vídeo que eu deixei aí. Eu sou ficha limpa, os caras ficaram desesperados. Não existe um processo na minha vida. Eu não falo de condenação. Não existe um processo. Nunca fui nem intimado para responder um processo criminal. É que os caras são baixos mesmo, estão desesperados. Vão jogar, vão inventar coisa aí que daqui pra lá, só Deus. Mas eu estou assistindo de camarote. Estou forte igual um leão. E o leão se alia a ele, se cuida dele, não se mata. Deixa eles se matarem com as próprias mãos. Estamos com Deus e com o povo. Confio em vocês. Obrigado pelo apoio dos irmãos aí. Valeu.